Abertura Oi catalão, vamo embora, catalão, vamo embora Oi catalanta! Oi catal Xia son dependently Oi catalito, catalacao Cata toda sujeira do seu quintal Música Ocupa a terra, ocupa a rua, ocupa a casa, ocupa o lote, adorador, ocupa todo o espaço da capitão Música Oi catador, vamos embora, catador, vamos embora, catador, vamos embora Música 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 Música